E aí, rapaziada! Beleza, meus queridos? Rapaziada, vocês devem estar se perguntando, mas e aí, Guedes? Vai ter, não vai ter? Moda online? Cadê? Foi cancelado, não foi? Pois é, rapaziada, trago informações boas e quentinhas pra vocês aí, beleza? Mas antes, muito bem-vindo ao canal Guedes Gamer, eu sou o Guedes, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido vocês a se inscreverem no canal e se gostar desse vídeo, deixa aquele like pra nós, demorou? Então bora aí ver o que tá acontecendo aí, de saber, Pug 2077, que eu tenho informações boas. Rapaziada, começo já falando com vocês que o modo online de Cyberpunk 2077 está em desenvolvimento, tá bom? Está em desenvolvimento, com planos pra ser lançado em janeiro, fevereiro, mais ou menos, começo do ano que vem, começo de 2022, tá? O CEO da CD Projekt Red, o senhor Adam Kucins, que deve ser assim que pronuncia o sobrenome dele, veio e falou que estão considerando o modo online de Cyberpunk 2077, que eles reconsideraram o modo online de Cyberpunk 2077. Só que eles falaram que é algo muito minucioso, algo com muito, tem que ter muito cuidado pra não lançar uma coisa quebrada, tá? Pra não lançar um negócio quebrado, eles têm que fazer com muito cuidadinho, com muita cautela. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês que comprova o que eu tô falando aqui, tá? Essa imagem que eu vou mostrar pra vocês foi retirada da estratégia, da atualização de estratégia da CD Projekt Red. E eles soltaram esse vídeo, eu vou deixar o vídeo na descrição também, caso vocês quiserem ver. Só que esse vídeo, ele tem tradução em polonês e inglês, não tem tradução, não tem legenda em português. É um vídeo de 30 minutos, onde o grupo da CD Projekt Red fala sobre as estratégias, os planos de estratégia no futuro, né? Pra Cyberpunk e pra The Witcher. Então, eu vou jogar a imagem na tela agora, pra vocês poderem acompanhar comigo o que eu tô falando. Rapaziada, vamos lá. Onde tá escrito ali, ó, onde é uma bolinha com um círculo verde e o certinho em branco, é o que tá disponível agora, tá? Onde é o círculo azul com um certinho em branco, tá? O fundo azul com um certinho em branco, é quem está em desenvolvimento. E onde é o círculo branco com um certinho em azul, é que está considerado a longo prazo. E vocês podem acompanhar comigo o que? Single player pra The Witcher, Cyberpunk, tá disponível agora. O Next Team pra The Witcher, tá em desenvolvimento, pra Cyberpunk, em desenvolvimento. As expansões, foi disponível, já tem disponível, né? Tá disponível agora pra The Witcher e tá em desenvolvimento pra Cyberpunk 2077. A experiência online, experiência online. Pra The Witcher, ele fala que tá disponível agora. E pra Cyberpunk 2077, ele fala que tá em desenvolvimento. Mobile, mobile. Pra The Witcher, ele fala que tá disponível agora. Inclusive, eu até trouxe uma matéria falando sobre isso, tá, rapaziada? Sobre o mobile de The Witcher, tá? Eu trouxe até uma matéria, foi um bom tempinho atrás, falando sobre isso. E pra Cyberpunk 2077, eles falam que tá a longo prazo, tá? Então, eles têm intenção aí de jogar o mobile aí pra Cyberpunk 2077. Vocês podem acompanhar ali que o restante ali, o online, expansões Next Team, pra Cyberpunk 2077 está em desenvolvimento, beleza? Então, rapaziada, eles têm sim essa intenção de jogar o modo online. Que nem eu falei, essas informações foram retiradas do grupo de estratégia, onde a Ced fez aí o comunicado aí, lançou as estratégias aí que vão, que vai acontecer em The Witcher e Cyberpunk. Que nem eu falei, isso pode ocorrer pra 2022, tá bom? Isso pode ocorrer pra 2022, não podemos esperar nada ainda pra esse ano. Por quê? Segundo o CEO, né, o senhor Adam lá, Kuczynski, eles estão focados no single player de Cyberpunk 2077 agora. Então, de antemão, eles estão focados, focados no single player de Cyberpunk. Eles não estão se preocupando com expansões e não estão se preocupando com o modo online agora. Mas o modo online está em desenvolvimento, que nem vocês puderam acompanhar numa imagem oficial da CD Projekt Red. Demorou, meus queridinhos? Então, mano, a informação é essa. Mais uma pancadinha aí pra nós. Boa, eu acho que é uma informação boa, né? Uma informação que a gente pode levar em consideração, beleza? Então, rapaziada, acho que não mais é isso. Não tenho mais nada pra falar pra vocês, né? Já dei todas as informações. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se gostou, rapaziada, aquele like pra fortalecer nós, beleza? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui. Tamo junto, é nóis!